Oi, será que eu posso me servir também? Oi, será que pode assim? É que eu sou seu fã tão tempo Vejo que anda com sua bota Seu chapéu e pena Que raiva Sentir o medo e ver que vale a pena Gato Vim ver a lenda que me foi falada Gato Porque está todo arrepiado Está vendo a vida passar diante dos seus olhos Eu soube que a sua lenda só atua em sono Muitos falaram que iriam correr de mim Adivinhando, existe um que escapou no fim Medo O cheiro do seu desespero eu reconheço Não há como enganar meu far acostumado Os meus olhos avermelhados Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Gato Para nós se esconde, esconde Para sua sorte será Corra enquanto pode, não vai fugida Suas mortes passadas, suas vidas vividas Desculpe, chega na festa, na hora da despedida Despedi-se é um vício, siga com cautela E o testemunho é isso, fim de cada uma dela Não me percebeu, pois é Afinal, o gato de botas ri da morte, né? Porque não está rindo agora Não é de forma extravagante que eu falo que eu sou a morte E eu vim para a sua hora Valorizo nenhuma das suas vidas em meu instante Então vim fazer o favor de pegar a última cura Cadê a arrogância que eu desvista e eu não a vejo aonde está? Histórias de desejos, mortes e vidas que no final ainda vão mudar Deixar pra lá, por isso que eu não posso brincar Cê sabe que eu vou voltar e lembre-se até lá Que gal... Pra nós esconde, esconde, pra sua sorte será Corra enquanto pode, porque é garrafo Se esconde, esconde, pra sua sorte será Corra enquanto pode, não vai fugir da morte Corra enquanto pode, não vai fugir da morte